Fala galera ligada no Tática Didática, eu me chamo Gabriel Xavier e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como será o esquema de divulgação das dicas do Cartola FC daqui do Tática Didática. Bem, aqui no Tática Didática nós teremos a divulgação de três times toda rodada, o time tática, o time valorização e o time tiro curto. O time tiro curto é mais pensando na pontuação, o time valorização é mais pensando no ganho de cartoletas e o time tática é mais o mesclado, o meio termo entre esses outros dois times. Esses três times serão divulgados tanto por vídeos aqui no YouTube como também através de posts lá no Instagram. Inclusive se você não nos segue no Instagram, siga lá o arroba Tática Didática e também nesse vídeo não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal também, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Beleza pessoal? Então, aqui através do site do Cartola FC nós faremos a divulgação dos nossos times aqui montados no Tática Didática. Nós temos aqui a formação, no caso aqui o 4-3-3, que é o esquema que nós vamos adotar principalmente, mas pode variar isso conforme as rodadas. Esse é o esquema mais utilizado, de certa forma, mas também pode ser o 3-4-3, se você não gosta de tantos defensores, para não correr risco de perder o saldo de gols ou coisas do tipo. Mas prioritariamente o padrão, vamos dizer assim, é o 4-3-3 que nós utilizamos. Ok? Então, aqui nós também temos algumas novidades, como o banco de reservas. Nós temos aqui 5 jogadores permitidos no banco de reservas, 1 por posição, né? E de certa forma, temos algumas regras aqui. Detalhes. O reserva deve ter valor menor ou igual ao titular mais barato da posição. Isso quer dizer que se você escalar o jogador com menor valor daquela posição de 7 cartoletas, só pode ir até 7 cartoletas o reserva. A substituição ocorrerá automaticamente se o titular não entrar em campo. Ou seja, se dois jogadores da mesma posição não jogarem, de certa forma, você só pode usar o jogador do banco de reservas uma única vez. Você não pode ter dois jogadores iguais no mesmo time. E também a diferença de cartoletas voltará para você após a substituição. Beleza, pessoal? Temos também essas regras aí. Vamos ver aqui algumas regras de pontuação do cartoletro FC. As primeiras não mudaram tanto, aqui as de ataque. Já as de defesa mudaram mais. O gol vale 8 pontos. Assistência 5 pontos. Finalização na trave 3 pontos. Finalização defendida 1.2. Para fora 0.8. Falta sofrida 0.5. Pênalti sofrido 1 ponto. Então agora o pênalti é o dobro da falta sofrida. Há essa diferença entre pênalti e falta. Anteriormente tudo era falta. Pênalti perdida é menos 4 pontos. Impedimento menos 0.5 pontos. E passe incompleto menos 0.1 pontos. Então nós tivemos a principal mudança aqui no pênalti sofrido. Que é diferente da falta sofrida no caso do ataque. Nós temos aqui do lado da defesa. Defesa de pênalti vale 7 pontos. Jogo sem sofrer gols. Saldo de gols que a gente chama vale 5 pontos. Defesa, no caso qualquer defesa. Seja ela difícil, seja ela fácil, entre aspas. Porque é muito subjetivo. Então removeram defesa difícil aí para a alegria dos cartoleiros. Para não ter tanta subjetividade nos critérios. Então nós temos 1 ponto aqui para qualquer defesa. Desarme vale 1 ponto. Gol contra, menos 5 pontos. Cartão vermelho, menos 5 pontos. Cartão amarelo, menos 2 pontos. Aqui, gol sofrido, menos 1 ponto. Para compensar. Porque na verdade os goleiros vão pontuar menos. Agora por questão de defesas. Então, para compensar isso. Colocou-se um prejuízo menor. Vamos dizer assim. Gol sofrido agora não é mais menos 2 pontos. É só menos 1 ponto. Então nós temos que falta cometida é menos 0,5 pontos. E pênalti cometido é o dobro também. Mesmo critério daqui. Da falta sofrida. A falta cometida é menos 0,5. E nós temos que o pênalti cometido é menos 1 ponto. Então, os mesmos critérios aqui para diferenciar a falta de pênalti. Então, nós já vimos aqui os critérios de pontuação. Agora nós vamos ver aqui como será divulgado os times. Aqui você tem a escalação. O 4-3-3 que eu falei anteriormente. E a partir daí, você vai montar o seu time. Dessa forma. Então, você clica aqui no goleiro. Aí nós vamos passar a ver todos os goleiros aqui. E vamos montando o nosso time. Depois a gente vai subir aqui. Vamos para o lateral. Depois vamos para os meias. Nessa ordem que a gente sempre vai montar nossos times. E também nós vamos montar aqui os atacantes. O trio de ataque. Ou os atacantes forem necessários para o esquema tático. E também, por último, aqui o técnico. Então, de acordo com cada posição, nós vamos aqui divulgando os nossos times a partir aqui do YouTube. Mas todos esses times que aparecerem aqui, desse jeito que vocês estão vendo, vão estar lá no Instagram. Todos os times, tanto o time tática, como o time valorização, como o time tiro curto. Os três estarão no Instagram, no post, ali para você já ter nas mãos. Se você estiver muito apressado para montar o seu time, você já tem essas opções à disposição. Aqui nós explicamos o porquê dos jogadores. Aqui no YouTube nós explicamos o porquê dessas escalações e dessa montagem de times. Então, pessoal, essa foi a apresentação do Cartola FC aqui no Tática Didática. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal e também ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.